Boa noite galera, beleza mano? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão suave de boa? Vixe, eu tô bom hein mano, pensa num cara que tá bom hoje, eu tô bem demais véi. Vixe, eu tô bom até demais, tá ligado? Não podia tá tão bem assim, é perigoso. Vamos passar ali no fluxo que tá tendo aqui em Londrina. É brau moleque, já cheguei empolgado, tá ligado? Aquele jeito, caralho. Só no acelerador, manda segunda e terceira no kickshifter, baile de favela mesmo. É o seguinte, tá tendo show do atleta, safadão mano, safadão caralho. E nós tá indo pra lá, vamos junto, vem comigo, o mundo tá na garupa e vamos aproveitar esse rolê. É tudo mundo junto hein, vamos que vamos galera. Daquele jeito, quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal, dá aquela força pra mim. Se você acompanha e ainda não é inscrito, se inscreve. Eu preciso muito da sua ajuda, entendeu? Da sua inscrição. Se você gostar do vídeo, dá aquele like. Tamo junto, até o final, vamos que vamos. Segura negado. Chegar ali no movimento ali mano, talvez não dá pra cortar giro no meio do povo, beleza? Porque acho que talvez a polícia federal pode estar ali. E aí velho, vixi, os cara, os cara é bravo mano, os cara é bravo, os cara foi prende a moto aí, aí fodeu o malandro, aí tá ruim. Daquele jeito, vamos que vamos. Só observo, tá ligado? Já dá pra ver aqui a movimentação aqui no bagulho chegando aqui, lá no onde que nós vai, tio. Onde que nós vai tá pesado mano, deve tá pesado o bagulho, não sei. Não garanto nada pra vocês, tá ligado? Eu sei que o bagulho lá é perigoso, tá movimentadíssimo, movimentadíssimo. Ou então é perigoso não ter nada, tá ligado? As chances de não ter nada são grandes, porque eu só tomo no pulo mesmo. Atravessar aqui né mano, pelo amor de Deus, fica parado aqui. Daquele jeito, vamos que vamos. Quem puder me ajudar se inscrevendo, não se esqueça de dar aquela força. Ó a policia aí ó. Ó a moto dos caras mano, que invocada velho. Eu tenho que passar lá no sapatinho. Olha, olha. Poupa da bunda de fora meu amigo. O que que é isso? Multiplica senhor. Bem-vindo a Londrina. Bem-vindo a Londrina. Aqui é Londrina rapá. Olha o que que é carro no bagulho aí maluco. Lembrarem que tem fluxo das universitárias chegando aí no canal mano. Não deixem de acompanhar. Lembra do LB? Vai ter de novo. O que que é as delícias que chamou no carro ali? Eu nem vi mano. Chamou de mico? Mico? Ai delícia. É pânico, a gente vai chegar apavorando aqui. Polícia ali mano. Mas polícia no bagulho tio. Aí é foda hein parceiro. Polícia pra todo lado aqui mano. Ficar espertão. Sem cortar giro galera. Só vamos. Vamos que vamos. Não pode dar bobeira, tá ligado? Os caras não é folgados. Se você não folgar com eles, tá ligado? Se você querer dar uma de par, você vai tomar no cu. É a SMTU que tá ali mano. Vixi, os caras que mais gostam da multa no Brasil tio. Eita porra, desliguei a moto sem querer. Eu vou por aqui porque eu sou chave. Porque eu sou intenso. Tentou olhar a placa. Não conseguiu. Vem que vem. Não deixa de parar de assistir o vídeo. Vai até o final hein mano. Que bagulho que tá só começando. Berra motoca vai, berra, berra que a fio não vai ter causado. Nossa senhora. Da porra tio. É safadão né tio. Que não pode passar ali mano. Caraca, 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 caraca. Acho que pode sim tio. Não é causa mesmo nessa porra. Geral entra em choque. Olha aí as novinhas tio. Trânsito tá até impedido aqui, cuzão. Aí é você hein mano. Ai fudeu vacilão. Ih, ai que bagulho. Rotam ali atrás. Da bobeira não. Da bobeira os caracanetas hein tio. Vamo que vamo galera. Rolê intenso. Vamo subir aqui, vamo subir aqui. Pra nós passar ali pra frente. Deixa aquele like no vídeo aí mano. Se inscreve aí. Ajuda nós. Daquele jeito. Hoje não parceiro. Hoje eu vim pra causar, eu vim pra festar. Vim pra fazer barulho aqui. Fazer barulho, tá ligado? Vamo que vamo galera. Muta comigo na garupa e vem. E aí moleque doido. Moleque doido mandando a cortar giro aqui. Eu não posso cortar giro mano. Tá moeadíssimo velho. Tem polícia pra todo lado. Vem. Me deu risada. Chamei no beijinho tio. Parceiro nosso ali. Vamo que vamo galera. Tá botado. As mina pira mano. Aqui é xijotão né tio. Xijotão né velho. Quer ver a função é só jogar o xijotão engromado no meio do fluxo. No meio do fluxo. Ali não vira? Tá bloqueado ali? Tá bloqueado ali? Ah agora é contramão ali né? É agora é contramão. Beleza. Tá bom. Tá lá pela saída e você sai ali. Obrigado hein. Boa noite. Ah beleza. Mudou tudo. Mudou tudo aqui galera. Os bungee mano. Os bungee mano. Vai né né. Elas gostam. Elas adoram né tio. Elas piram. Elas ficam loucas. Ai carai. O rolê intenso hein mano. Aquele jeito. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos dar uma passada louca lá de novo. E vazar. No pique do Goiás moleque. Causando mais que o carro dá pra morrer. Deixa eu falar irmãozinho. Vão a pézão aqui ó. Não valeu. Hoje não. Liga Xenon desliga Xenon. Liga Xenon desliga Xenon. Mas que putaria velho. Nossa senhora. Que bagulho tá. Tá movimento hein. Olha esse aqui mano. Reginaldo tio. Os caras querem puxar. Não é pra dentro do babilho de qualquer jeito mano. Tô de boa gente. Entrei pra igreja tio. Vai causar mesmo. Um pouquinho de função. Lifi mesmo. Hoje não tiozão. Como é que vai moleque. Aí é só galera. O bagulho aqui tá engromado hein mano. Ai caralho. Galera quem tá aí se inscreve no canal. Deixa aquele like. Compartilha pra nós. Vai causar mais que o carro dá pra morrer. E aí eu vou passar pra direitinho aqui mano. Passar pra direitinho aqui. Beleza tio. Hoje não valeu. Minha outra cama. 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 O que aconteceu aí foi que deu merda, começou o vídeo novo e parou de gravar o vídeo novo fila da... entendeu? Mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu depois que a câmera parou de gravar. Se liga, se liga. O que aconteceu foi o seguinte, o cara pegou, ficou olhando a moto assim, rodeando a moto, rodeando a moto. Sabe quando um pincher entra assim no quintal de um pitbull, assim, bem invocado, tá ligado? E o pitbull fica cheirando, o pincher, assim... Foi mais ou menos assim. E eu olhei na moto desse jeito, assim, ó. Caralho, mano. Caralho, velho. Caralho. E o cara, assim, em volta da moto, né? Aí beleza. Aí ele foi e tirou uma foto da placa da moto, tá ligado? Ele falou, pode ir. E eu falei, o que que aconteceu? Ele me respondeu. Eu falei, nossa, tá fudeu, né tio? Aí beleza. Aí eu peguei e saí de lá e tava indo embora. Na hora que eu tava indo embora, chegando na rodovia, assim, pegou e veio duas motos da polícia, CB1000. Igual essa que tem aí no vídeo aí. Vou mostrar aqui, ó. Plum. Duas CB1000. Igual essa da foto aí, tá ligado? E apareceu. Daí, mano, o cara chegou assim, né, velho? Eu vi os giroflexos chegando assim, eu falei, putz. Aí o cara já encostou do meu lado assim, vai, vai, desce, desce! Desce, filha da puta, desce! E eu falei, pera, pera, que eu tô descendo perto de cima. Vai, desce, 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 desce! E o cara gritando, mano. Mas, mano, o cara gritava demais, você não tem ideia, tá ligado? E ele gritava, desce, desce! Eu já tinha descido da moto, tá ligado? Eu tava de pé assim, e ele tava gritando ainda, desce! Desce, 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 desce! Eu falei, pera, mano, já desci! Sobe de novo e desce de novo, carai! Porra! Não, brincadeira, isso aí não aconteceu, não. Ai, cara. Aí o cara fez eu descer da moto, mano. Aí foi, bolou. Aí falou que ia me dar multa, falou que ia isso e aquilo, e a bendita da câmera parou de gravar, né? Porque nessas horas que acontecem esses tipos de coisas, aparece até o Power Ranger branco de cavalo andando na rua, e a câmera não tá funcionando, né, velho? Não vai fazer o quê, né, mano? Desce, desce! Eu tô com esse desce, desce na cabeça, tá até agora, mano. Tá ligado? Eu tentei dormir essa noite, daí do nada assim, desce, desce! Eu falei, carai, mano, desce, desce, mas por quê? Eu tô na minha cama. Desce, desce! Mano, desse jeito, velho. Quem puder me ajudar a pagar a multa que eu vou levar por causa desse rolê, compre uma das minhas camisetas, dá uma força aí, o link tá aí abaixo no vídeo, você pode comprar no cartão ou no boleto. Se você quiser, eu escrevo seu nome atrás dela, fica bem da hora, beleza, galera? Vou terminar por aqui, até o próximo vídeo, tamo junto, daquele jeito, Deus no comando, quem me viu mentiu, quem ouviu a verdade, é nóis, caralho! Bravo!